Agora a polícia recuperou 18 bezerros comprados com cheques sem fundos, né? O delegado Sandro Leal, que está comigo aqui, vai trazer mais detalhes sobre esse caso. Delegado, boa tarde. Boa tarde. Bom, usaram cheques sem fundos para comprar animais, foi isso? Foi isso. A Polícia Civil de Mara Rosa, ela foi procurada pelo produtor rural, o qual se declarou vítima de um golpe no qual ele negociou 18 cabeças de gado com o cidadão, deu um sinal via Pix, mas o cheque que era a maior parcela do pagamento não tinha fundos. Até aí ele tentou receber de vários modos, até que há poucos dias, se não me engano dia 15, foi publicada a prisão, foi divulgada a prisão de um estelionatário que já estava atuando na região e ele identificou que o comprador, na verdade, era o estelionatário e estava justamente adquirindo esse rebanho para quitar uma outra dívida para fazer frente a bens que já tinham sido apreendidos em operações policiais. Ou seja, ele vai praticando um novo golpe para tentar cobrir as dívidas do golpe anterior descoberto pela polícia. Então, esse caso aí do cheque sem fundo, o suspeito é o mesmo que tinha sido pego em outra operação? É o mesmo que tinha sido pego. Como ele foi pego numa outra operação, aqueles credores que tinham negociado com ele anteriormente e cujos bens foram apreendidos, logo depois que ele saiu da prisão, pressionaram ele para pagar. E aí ele, então, como meio de pagamento, resolveu praticar novos golpes na cidade de Mara Rosa, também na cidade de Uruaçu. E esse rebanho, ele estava entregando em pagamento justamente para um outro comprador antigo para tapar um outro estelionato anterior. Foi isso. Ou seja, deu um golpe para cobrir o rombo de outro golpe. É, exatamente. E aí, como a vítima procurou a polícia, tinha avistado o gado, que inicialmente tinha sido adquirido aqui em Capim Norte, depois tinha ido para Mara Rosa, e a gente conseguiu empreender diligências justamente com essa vítima. Ele identificou visualmente o gado, inclusive pela marca. E aí ontem conseguimos efetuar a apreensão desse gado, até a conclusão do inquérito policial, que já ficou restituído à vítima ontem mesmo. Agora, essa pessoa já vinha agindo em outros, o senhor acredita, de outros crimes aí relacionados a animais na região também? Quanto a animais que eu tenha conhecimento, é o primeiro caso. Mas já teve casos de veículos, casos de jet ski, de madeira, ar-condicionado, televisão, combustível. Então é uma série de quase todos os tipos de estabelecimento da região já tiveram algum tipo de contato com estelionatário. O gado é o primeiro que eu tenho conhecimento. Olha aí, gente, é o famoso, né? É o camarada que faz carreira no mundo do crime, né? Quero agradecer o delegado Sandro Leal. Muito obrigado, parabéns pelo trabalho. Obrigado, delegado. Muito obrigado, uma boa tarde. Boa tarde. Ou seja, a pessoa que entra no mundo do crime, salva a cadeia, volta a praticar o mesmo tipo de crime. Nesse caso, chamou atenção porque praticou um suposto estelionato para cobrir o rombo de um outro crime.